É você, Arianna? Sim, sou eu, papai. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Que horas são? 8h53. 54 agora. Misérico! Já está atrasado para ir à escola? Eu não vou para a escola hoje. Vai para a escola porque... Por que você não vai para a escola hoje? Porque hoje é sábado. Você está inventando histórias, você está inventando calúnias para ser de minha pessoa, de minha propriedade, de minha... maleficência, de minha... Vocês estão inventando coisas. Hoje não é sábado coisa nenhuma não. Se hoje fosse sábado, ontem seria sexta. E ontem foi que dia? Sexta. É... Hoje é sábado. Então como hoje é sábado, hoje eu lhe dou permissão de não ir à aula. É... Obrigado. Não tem por onde. Então já deu bom dia para o seu avô, para a sua avó? Já acordaram? Já acordaram mais cedo que as galinhas. Mas o senhor ainda não deu bom dia para eles. É verdade, né? Bom... Pode descer que eu vou escovar o dente. Ele vai pedindo para eu descer também. Tá bom. Eu sei que é desculpa para dormir mais, mas... Mas tá bom. É... 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 Magas John Olá vizinha Quer um pouco de açúcar? Não sou sua vizinha, sou sua esposa Não seja tão precipitada, sabe? Aliás, eu sou casado Mas bem, minha mulher não tá olhando, né? Eu sou sua mulher Ah Ah, Judith, é você? Sim Sou eu E você parece estar pior do que antes, né? Pois é, né? Sabe o que é engraçado? Que eu tenho me esquecido tanto das coisas Que às vezes eu até esqueço que tô doente Às vezes eu esqueço que eu esqueço das coisas Aí eu acabo lembrando de tudo Não é engraçado? É, é engraçado Mas sabe Amanhã tem uma data muito importante Que eu não queria que você esquecesse Ah, sim O aniversário do nosso casamento Você pediu pra eu nunca esquecer E eu nunca esqueci Mesmo eu tô com problema de memória Não, não é o nosso aniversário de casamento E não é amanhã o nosso aniversário de casamento Ah, que dia, então? Amanhã é o seu aniversário É sério? E quantos anos eu faço? Você devia saber disso, não é? Eu não sei nem minha idade Eu vou saber a minha Deixa eu tentar contar Tá, que nós estamos em que ano? 67 67? Mas o mundo parece tão desenvolvido Pra estarmos em 67 Tá bom agora? Eu acho que melhorou Deixa eu ver Eu nasci Foi 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 quando mesmo? 1902 Então, a gente tá em 67 Eu nasci em 1902 A gente 67 Menos 2 Mais 1900 Vezes 19 123 Ai, mas eu tô velho demais Ah O que eu faço com esse homem? Sabe Ai, derrubei a velha Eu sei que já não estou mais tão jovem Quanto nos meus anos de juventude Mas eu ainda tenho aqui a minha mulher amada E Eu acho que nós dois ainda estamos muito ativos Mesmo com toda a idade que temos, né? É Eu acho que sim Então vamos E aí, vovoo? É, eu atendo Ah, comandante Encantado, senhora Tá bem, dona Judite? Eu tô bem, né? Eu tenho andado bem ultimamente Eu tô bem E ariana Você já tá grande, hein? É, todo mundo fala isso, né? Eu sei que é mentira, mas... Ah, mas é coisa de idade Você tá com o quê? Quatro anos? Eu tenho dez Dez já? Sim Não, mas pra mim que você tinha quatro Fazer o quê? E aí, Jun? Como é que você tá, Jun? Ah, você não me é estranho Eu tô te reconhecendo de algum lugar Eu sou comandante Lembra de mim, não? Comandante de quê? De polícia, ué Você veio me prender, não? Não tô surpreso, não Tô velho demais pra surpresa agora Calma Ele só veio nos fazer uma visita Pois é, na verdade eu vim pra visitar o Adam Cadê ele? E o papai tá dormindo aqui, safado Que isso, não precisa falar assim Não é só criar um safado Que precisa ser assim, né? Ouvi algumas vozes bem familiares Aqui no andar de baixo Ah, Adam Bom dia Bom dia, dona Judite Eu já falei Não preciso me chamar de dona Pode me chamar só de Judite Ou Judy De preferência Está bem Judy E ooooh Olha quem tá aqui Você não é o comandante mais bem comandado de Montana? Ah, sim Claro, claro E aí, Adam O que é que há de novo? De novo não tem nada, né? Só De sempre O seu Seu Como é que seu nome mesmo é? Adam Sabe que amanhã é um dia muito importante pra mim? É É mesmo, é? E que dia é esse? É O Judite lembra que eu esqueci É o aniversário dele Ah, é sim Eu vou fazer 123 anos É É isso mesmo Olha São muitos anos, né? É sério Não, são 65 Ah, tá Pois, Ana Vocês vão fazer alguma festa Alguma coisa assim Um bolinho Ah, a gente pode fazer um bolinho Pode fazer um bolinho Pra mim Eu quero um bolinho Bom, então A situação não tá muito boa Ultimamente, né? Eu quero um bolinho Me dá um bolinho Eu quero um bolinho Eu quero um bolinho Eu quero uma certeza de lhe cedermos um bolinho amanhã Ah, obrigado Precisamos, né? Mas, obrigado Pois é, eu adoraria vir amanhã, né? Mas, fazer o que? Eu tenho assuntos a resolver, né? Afinal, o trabalho de um comandante não é só comandar Tem que fazer outras coisas Além de De comandar É Amanhã é domingo Mas é um domingo meio puxada, né? Pra mim, né? Fazer o que? Escuta, Adam Mas, quem é que vai fazer o bolinho? Eu vou fazer o bolinho O bolinho Alain Novo Orleans Ah Há quanto tempo não ouço esse nome Eu poderia vir amanhã só pra conhecer o bolinho Alain Novo Orleans Mas não é fazer o que tem que amanhã, né? Mas, guarda um pra mim Guarda um pra mim Pode deixar Então, Joe Terá o seu aniversário do melhor estilo de todos Ah, obrigado Por isso que eu te considero o melhor genro que eu tenho É, eu sou o único, né? Ah, se minha filha ainda estivesse aqui pra Estar, participar do meu bolinho Ah, mas infelizmente ela não está, né? E temos que Vamos acostumar com isso, né? E como que ela era? Era parecida com você Só que bonita Não achei graça Bom, mas falando sério agora Sua mãe era uma mulher forte E destemida Ela sempre aguentava tudo que Que aparecia pela frente Sem esboçar Qualquer reação negativa Até mesmo na hora da morte Não deu um sinal de preocupação Pois sabia que tinha chegado o seu momento E não tinha nada a fazer contra Entregou você nos meus braços E depois partiu Eu queria ter conhecido ela Acho que já está na hora dela ver o vídeo Que vídeo? Ah, sim Sua mãe fez um vídeo Antes de morrer Pra você ver Quando completasse 10 anos de idade É Acho que já está na hora de ver, não é? É Acho que sim Escuta Por acaso Nesse vídeo Ela explica alguma coisa Sobre A causa da morte dela? Não sabemos Ainda não vimos É Está guardado contigo, não está? Sim Lá na delegacia Guardado as sete chaves Como você me pediu Siga os meus bestas Quer dizer Siga os meus bons Muito bem Podem entrar Ah Essa é ela? Sim Está tão bonita Quanto da última vez que a vi Bem Vou deixar vocês dois aí à vontade Está bem Olá Olá Arianna Minha filha Olá Sabe quem eu sou? Sim Sou sua mãe Naomi Jackson E sabe quem está aqui nos meus braços? Você Que acabou de nascer Agora já deve estar uma moça Com dez anos de idade O tempo passa tão rápido Não é? Passou rápido até pra mim Infelizmente Eu já sei que Não vou durar muito tempo Por isso Quando seu pai chegar Me entregarei nas mãos dele Para que Cuide bem de você E ó Ensina ele a tomar juízo Sim Bom Os médicos disseram que Eu não tenho tanto tempo de vida Papai Eu queria Eu só queria vê-la Alguma única vez É Está bem Fica Não tem como Sabe Ela apenas fez um chão Infelizmente Só temos o vídeo Para nos lembrarmos dela Espero que esteja bem Eu queria poder gravar outro vídeo Para quando estivesse mais velha Mas Infelizmente Eu não posso mais Então A gente se vê A gente se vê Dá tchau pra ela Tchau A gente se vê A gente se vê Olha pai A família toda está junta aqui É Estamos todos juntos Novamente Desde o dia em que você nasceu Neome Sinto tanto a sua falta Eu poderia te beijar agora Mas Seu rosto está dentro de uma tela Que provavelmente está cheia de bactérias nocivas E eu não quero contrair doenças Sabe Mas se você estivesse aqui pessoalmente Não chore pai Eu ainda estou aqui Enquanto eu puder estar próximo da minha filha Nada Vai me abalar Vamos para casa Sim papai A gente pode passar na sorveteria primeiro? Não Nós temos que ir para fazer o bolinho do seu avô Mas a sorveteria fica do lado do supermercado A gente passa lá para comprar as coisas Está bem espertinha Vamos lá Próximo